É isso que eu tava falando aqui antes também, tipo, ah, eu tô fazendo uma alimentação mais saudável, tudo, e ela falou que você tá fazendo uma alimentação, né, pra... Pra poder ganhar peso. Pra ganhar peso. E não é comer besteira pra ganhar peso. Não, não é. É totalmente diferente. Você tem que também ter um nutricionista ali com você, fazer certinho o acompanhamento, porque não é só ficar comendo fritura, macarrão, hambúrguer, porque não é assim. Você pode até ganhar peso, mas você não vai engordar, ganhar peso ruim, né? Exatamente. E aí eu entrei na academia e consegui ganhar 11 quilos, né? Hoje eu peso, acho que 60, acho que eu tô com 68. Naquela época eu pesava 53. É, e assim, não era uma pessoa saudável, porque tem isso. Às vezes a pessoa, né, quer ver uma mulher que é gorda e às vezes quer falar assim, ai, come muita besteira. Não, gente. Não é isso. É o físico da pessoa. Eu era uma pessoa magra e eu não tinha uma alimentação saudável, entendeu? Então, assim, tem que ter uma alimentação saudável, correta, porque às vezes você vê uma pessoa ali e ela não tá bem, não tá saudável. Eu não estava saudável, entendeu? É, que magreza não é sinônimo de... Não é. Não é. O pessoal acha que isso é sinônimo de perfeição, acha que é o corpo ideal. O corpo ideal não é o corpo ideal. O corpo ideal é o que cada uma quer ter, né? Não tá associado à saúde. Não é isso. Eu não era saudável. É, uma das coisas que me fez mudar toda a minha... Fazer essa reeducação. Eu falo dieta, mas eu não gosto dessa palavra. É uma reeducação mesmo alimentária. É entender qual é o alimento que faz melhor, sabe? Que faz bem pra mim. Foi por conta dos meus exames que eu fiz da bioimpedância, que minha porcentagem de gordura praticamente era a metade do meu corpo. A minha gordura visceral, que é a gordura perigosa ali, que nessa região também tava num ponto muito alto. Eu falei, cara, não. Não é isso. E aí, ao mesmo tempo, parece que é uma loucura, né? Quando a gente fala sobre esse assunto. Porque, às vezes, eu até me sinto culpada de emagrecer. De estar comendo bem. Porque, querendo ou não, a consequência é o emagrecimento, né? Você se cuidar, ter uma alimentação saudável, ir pra academia e tal. Mas parece que eu me senti até culpada. Porque muita gente olha e fala, ah, você é uma mulher real, Bu. Ah, porque você tava o quê? Mas o que que é uma mulher real, né? Que todo mundo fala pra mim. Eu fico, ah, não. A mulher real é aquela mulher que... Que é. Tá bem com ela, né? Eu acho que é, gente. Eu acho que é muito cansativo. Sabe? Em pôr regras. Eu acho que nós estamos cansadas, né? Se é magra, o pessoal fala que é muito magra. Se não é tão magra, se é uma mulher gorda, o pessoal quer criticar. As pessoas não estão satisfeitas. Nunca. Então, a gente tem que colocar a nossa mentalidade e entender que a gente tem que estar feliz. O importante é, independente do corpo que eu tô, eu tenho que estar feliz. Como eu falei pra vocês, eu não tenho peito. Isso, pra mim, já foi um problema. Hoje não é mais. Entendeu? Tem gente que, às vezes, fala pra mim, ah, coloca o silicone. Eu falo, não quero. Eu não quero. Quem quiser colocar, pode colocar. Porque, às vezes, a pessoa também quer colocar. Porque, às vezes, tá com um problema de autotima. E aí, é um problema da pessoa, sabe? Eu tô feliz. Eu acho que a mulher real é aquela mulher que é ela. Que é ela, de verdade. Que é ela e tem que estar feliz. Saudável, né? Saudável e feliz, sabe? Priorizar as nossas vontades. As nossas vontades. É, porque é muito… Hoje a gente se… A gente é muito influenciável, né? Sim. A gente vê as redes sociais o dia inteiro. Assim como a gente tá do outro lado, a gente tá desse lado de influenciar. A gente também é influenciada. Eu acho que vale falar disso. Porque a gente é influenciada, sim. Às vezes, você vê… Eu sempre falo, eu quase fiz lipoled. Eu nem precisava. Quase fiz, quase fiz um monte de coisa. Mas exatamente. E aí, você fala pra quê? Então, eu acho que é bom as pessoas colocarem a mão na consciência e falar Mas por que eu tô fazendo isso? Está realmente me incomodando? Ou eu quero porque fulano, ciclano e tal? Não, não, não. E saúde acima de tudo também, né? Exatamente. Outra coisa. Isso que você falou da lipoled, eu nem sabia da existência disso. Eu só fui saber porque eu vi alguém, não, não, não. Então, eu acho que o ponto principal é… Eu quero fazer por quê? Porque alguém tá me influenciando a fazer algo, né? Ou porque eu não tô satisfeita e vou fazer aí. Beleza. Cada um sabe o que faz com o seu corpo. Eu acho que também tem isso. Se a pessoa quer fazer, faz. Mas o ponto principal é tentar entender por quê. O porquê que eu quero fazer. Se é uma vontade, se é um desejo ou é outra coisa, entendeu? É outra coisa. Eu também… Eu apareço nos stories, assim, às vezes, de qualquer jeito, de penteada. Já me desprende muito disso. E aí, eu assim, eu tenho o costume de andar lá, assim, no Rio, de qualquer jeito. Qualquer lugar, eu ando de qualquer jeito, entendeu? E eu falo pras pessoas, eu falo nos stories. Eu falo, ó, se vocês me verem, gente, de canela russa, de chinela, não se assusta, não. Porque é assim que eu quero estar, sabe? Tem dias que eu não tô afim de fazer nada. Eu boto meu shortinho curto, a polpinha aparecer no meu chinelinho. Passa só o hidratante, porque aí não vou ficar com canela russinha. Só e vou, sabe? Me jogo. Hoje eu também me senti muito pressionada, ter que estar o tempo inteiro produzida. É chato, gente. Ai, é chato. É chato. É chato, é cansativo. Às vezes eu quero estar feia. É isso. Eu quero exercer o direito de ser feia. Exatamente. Gente, eu juro pra vocês. Depois que ela falou isso, eu falei assim, Marquinhos tá falando eu posso. Gente, eu juro por Deus. Carol, eu não falo? Juro por Deus, eu falo isso. Gente, às vezes é cansativo. Eu quero estar só na minha de boa, sabe? Sem ter que estar arrumada. Eu gosto de me arrumar, gosto de me produzir. Eu amo, igual eu tô aqui. E eu acho que o legal é isso. É num dia, você tá de um jeito e no outro, pá! Entendeu? Aparece poderíssimo. É isso. Aí a pessoa olha e fala, o que você fez hoje? Quem é ela? Como eu vou explicar que sou eu? Então, eu gosto de me arrumar justamente por essa sensação. De do nada, entendeu? Me ver diferente. E você mesmo que faz sua make? Não, dessa vez, assim, uma pessoa que fez pra mim, às vezes eu falo. Poderosa. Pra gente. Mas eu gosto, cara. Eu gosto, assim, de... Só que eu tô muito mais desprendida. Às vezes eu não tô afim de me maquiar. Às vezes eu tô, sou... Vai de... Vai da vibe do dia, do humor, do tempo, né? Vai da vibe. Vai, vai. Obrigado.